A família ligou uma ação de graça, não é isso? Aleluia, Deus. Aleluia. Mas nós vamos passar a nossa predicação sobre isso. Queremos passar a apreciação. Eu tenho esse sentimento que me conta aqui. Tenho esse sentimento que me surme o coração. Que é quase um chão. É quase um câmbio. Que diz... E há esse parão que me cuirão, que é a palavra. A palavra que sobe no meu coração. 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 A la palavra que sobe no meu coração.